Bom dia pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal Sonho de Pedreiro A gente já tá há um tempo sem postar uns vídeos Porque a gente tá começando a fazer esses paredões aí, fica mais difícil de gravar E esse vídeo é justamente pra isso, a gente quer mostrar o progresso da obra Fala aí, pai Isso aí pessoal, bom dia, mais um dia abençoado Nós estamos mostrando aí o andamento da obra Como o meu filho falou, conforme a altura aí, a gente fica ruim pra nós gravar Mas tá aí, aqui nós estamos em cima da laje aqui Tem dois banheiros aqui Encanamento, né? É, o encanamento já tô levando pronto Encanamento, escanduíte É Vamos no outro banheiro Já tô levando já os encanamento já Prontinho já, deixando desconto do azulejo Essas paredes aqui pessoal, vai colocar o azulejo direto na parede, viu? Bloco de cimento aqui, a gente coloca o revestimento direto na parede Então daí já tá, aqui não vai reboco, então já tá já na Não tem problema algum, né? Não tem É só as paredes estando retinha É, pode colocar o azulejo tranquilo Aí se fosse no tijolinho não dava Se fosse no bloco vermelho precisa rebocar, hein? Sim Rebocar regularizado Aí tem essa muretinha, eu vou reparar nessa altura Que aqui é o mezanino E aqui é uma área grande aqui pra escritório, pra armazenar alguma coisa É um barracão E a gente já O paredão aqui já tá com 5 metros e 40 Aí do outro lado ali a gente já tá vindo, trazendo também com 5 metros e 40 A altura pra colocar as treliças do telhado vai ser 6 metros Então tá faltando ali ainda mais 3 fiatas, 60 centímetros Depois tem a patibanda que esconde o telhado Vai ser mais um metro Então todos ali tá faltando um metro e 60 Aí nós vamos, nós vamos tá mostrando pra vocês Aí quando alguém tiver finalizando Ó pessoal, como a parede vai sumindo Pra vocês verem como tá bem retinha É Tem aproximadamente uns 3 meses de obra Só em 2 Só eu e meu filho que estamos fazendo aqui Que o dono não tem muita pressa Assim, em 3 meses de obra na alvenaria, né? Sim Só no assentamento É isso aí, pessoal Aí O material tá ali, é só Daqui a pouco a gente já vai subir ali O andame já tá no jeito lá A gente já preparou uma massa logo de manhã Já, aí vamos gravar o vídeo Porque pra gravar trabalhando é um pouco complicado pra nós dois Mas tá tudo indo bem, graças a Deus Vamos ver se finalzinho desse mês aí A gente chega na fase final da alvenaria Provavelmente a gente deve fazer mais um vídeo quando a gente voltar aqui na laje Com você assentando uns bloquinhos Isso, porque aí a gente vai montar um telagem no banheiro E aí a gente faz um vídeo bem legal pro pessoal aí E mais um vídeo no final da obra Mostrando todo o progresso final Aí já finalizando a gente já faz um vídeo bem bacana Pessoal, se vocês gostar aí Inscreve no canal Deixa aquele like pra reforçar o canal É isso aí Vamos que vamos Bom, então é isso pessoal Até o próximo vídeo Fiquem com Deus pessoal Tudo de bom?